Depois do bem-sucedido Candinho da novela Eta Mundo Bom, o ator Sérgio Gizé sobe aos palcos de São Paulo na pele de um selvagem no espetáculo Oeste Verdadeiro. Sérgio Gizé estrelando Oeste Verdadeiro, como é interpretar esse personagem tão forte? Olha, é difícil para variar com todo personagem intenso, mas é muito bacana também porque eu estou em cena com meus amigos, então tudo fica mais fácil. Qual é o fascínio de trabalhar num texto desse, né, de um norte-americano? Onde é que esse texto atrai tanto você? Olha, eu acho que o texto em si, a história dos dois irmãos, tem a ver com a vida do Sam Sheppard. Eu acho que é uma coisa bipartida. Ele é um ator de Hollywood, o Sam Sheppard, que é o escritor, conhecido por isso, mas ao mesmo tempo ele foi preso há pouco tempo atrás, com 71 anos, dirigindo bêbado na estrada. Então eu acho que o artista tem muito isso, assim, de ter a coisa comercial, artística e ao mesmo tempo de querer deixar tudo e plantar amigos e livros, sabe? Eu queria que você me falasse um pouquinho da peça, para quem não conhece o texto. Bom, Oeste Verdadeiro conta a história de dois irmãos, o Austin e o Lee. A mãe deles deixa a casa com o Austin, que é o preferido da família, que é um escritor de Hollywood. E o irmão, que vive no deserto há cinco anos, aparece do nada nessa casa. E ele atrapalha todo o trabalho do irmão, acaba roubando o trabalho, tudo na conversa, na coisa da sobrevivência e mostrando o que é mais importante na vida, se é o trabalho ou se é viver livre da sociedade. Gente, é um texto maravilhoso. Agora, Gizé, eu não poderia deixar de falar de televisão. Você acabou de fazer um personagem muito bem sucedido, o Candinho de Eta Mundo Bom. Eu quero saber qual foi a importância desse seu terceiro personagem mais importante de novela. Foi muito importante, foi muito importante. Eu acho que o personagem tinha uma coisa muito pura de levar o amor e a esperança em todos os sentidos. E falar isso no Brasil hoje em dia, não tem coisa melhor. A resposta foi fabulosa, porque o personagem tinha uma coisa de faça você mesmo. Se você quer amor, você plante o amor. O Candinho, por exemplo, nunca ia sentar numa cadeira reservada para pessoas especiais. Ele nunca ia jogar lixo no chão, sabendo que tinha um lixo na frente dele. Então, eu acho que esse personagem, ele tinha até uma função social. Para mim, pelo menos, eu aprendi muito com ele. Você tinha todos os trejeitos muito perfeitos. Aliás, tudo perfeito, sotaque também. Você teve algum contato na infância com o campo? Eu queria saber disso, sua ligação. Tenho, eu tenho minha família de mãe, é do Paraná. Tenho contato com pessoas do interior de São Paulo. Investiguei muito a obra do Mazaropi mesmo, do Chaplin. Tinha muito de Chaplin na história. E aí eu fui juntando todos os candinhos que eu encontrei na vida para colocar na novela. Você vem agora no filme Mulheres Alteradas e também na próxima novela das nove. É isso mesmo? É. Não para de trabalhar? Quero saber da música também. Está fazendo shows? A gente está gravando um disco. Enquanto eu estiver aqui em São Paulo, a gente escrever algumas músicas. A gente vai tentar gravar esse disco. Amigos do Fato Legal, estaremos aqui de sextas e sábados às 21 horas e domingo às 20. A temporada é curta, venham ver. É uma história muito, muito bacana. Eu gosto muito e espero que vocês gostem também. E fica no teatro? Teatro e bar, cemitério de automóveis. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Direção de Mário Botolotto. Quero saber como é conduzir esse espetáculo. Na verdade não é difícil, porque eu tenho familiaridade mesmo com o universo do Sam Shepard. É um autor que eu admiro há muito tempo. E aí chamei para trabalhar um elenco também de amigos, pessoas que eu conheço há muito tempo. E é fácil trabalhar com eles. Na verdade é uma brincadeira, é divertido trabalhar. Eu queria que você me falasse rapidinho sobre esse teatro, sobre esse espaço aqui que é seu, né? É meu e do Cacará, que é meu sócio. E tem uma parte também que é do Lucas, que é outro sócio nosso. São todas pessoas de teatro. E a gente tem quatro anos aqui, estamos mantendo aqui o teatro, cemitério de automóveis. Tem um bar, que na verdade o bar é que ajuda a manter o espaço. Porque em teatro a gente não ganha nada, dependendo do teatro. Obrigada, Mário. Obrigada. Cacará vive o irmão do Sérgio Guizé. Qual é o perfil desse personagem? Você pode me falar? Ah, ele é uma almofadinha, né? Autêntica almofadinha. Ele é o roteirista que está tentando ganhar a vida. Ele tem essa chance lá no subúrbio de Los Angeles de vender um roteiro. Até que o Lee, que é o personagem do Guizé, chega, né? Para dar uma atrapalhada na história. E saímos duas semanas e estreamos. Só duas semanas? Ou eu ia perguntar quantos meses? Não, o Guizé não tem tempo, ele tem agenda muito cheia, né? Eu trabalho aqui no bar também, no teatro, né? Que é um bar também. Aí a gente teve que condensar tudo em duas semanas e fazer. Foi tenso. Venham assistir Oeste Verdadeiro. Você não vai se arrepender. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, querido.